A partir de agora você acompanha Onda Esporte, os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte. Salve, salve galerinha, nada melhor do que uma sexta-feira falando de esporte e você ficando por dentro da rodada aí do final de semana, dos times, das escalações, dos desfalques e tudo mais. A partir de agora a gente traz tudo isso para você direto e ao vivo aqui do nosso estúdio multiplataforma, hoje 8 de julho de 2022. Que beleza, eu adoro falar de esportes, viu Mari? Eu também, Gabs, tanto porque só tem atleta aqui, né, nesse programa. Bom dia, Roseli, boa tarde, né, agora também. É isso aí, boa tarde Mari, boa tarde Gabriel, boa tarde a todos os ouvintes aí juntinho com a gente, aí curtindo, aí esperando, aguardando aí o Onda Esporte. É isso aí, hoje a gente tem um convidado aqui também a mais, né? Olha aí. Boa tarde. Oi gente, boa tarde, tudo bem? Eu vim aqui falar um oizinho, já me puseram sentado aqui para comentar de esporte, mas eu não entendo muita coisa não. Tem a voz boa, a voz dele é mais grossa do que a minha, você está doido. É isso aí, é isso aí. Muito bem-vindo, Tiago. Muito obrigado. É isso aí, vamos falar hoje do Cruzeiro, o que mais, hein? O Atlético Mineiro que não pode faltar. Vixe, hoje tem. É a nossa região aqui, né? É isso mesmo. Vamos falar também de futebol internacional, viu, Gabs? Vamos falar da arbitragem também aí. Atletismo e UFC. Beleza, show de bola. Então, ó, o programa está super recheado aqui para você, então é só ficar atento. Lance a lance para não perder nada, tá joia? Roseli, vamos começar a falar então aqui, ó, começando com a raposa, o Cruzeirão. Gabriel, amanhã, sábado, às 16 horas e 30 minutos, o Cruzeiro visita o Guarani em Divinópolis, no estádio Brinco de Ouro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O Confronto será transmitido com exclusividade pelos canais Premiere e na internet também pelo Globoplay. A campanha dos dois times é bem diferente. A raposa, líder do campeonato, com 38 pontos, sendo 12 vitórias, 2 empates e somente 2 derrotas. Já o Bugri está na vice-lanterna, 19ª posição, com 14 pontos, sendo 2 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. O Clube Paulista começou a venda de ingressos no último domingo 3. Em poucos dias, a torcida do Cruzeiro já esgotou a carga de entradas de visitante, cerca de 10% da capacidade de 16 mil torcedores. Cada ingresso para a torcida mineira custava 100 reais. Os cruzeirenses prometem mais uma festa no interior de São Paulo, assim como foi no empate contra o Ituano, quando cerca de 2 mil torcedores compareceram ao estádio Novelli Júnior em Itu. Ontem nós comentamos da possibilidade do Cruzeiro começar a administrar o estádio Mineirão, seja em parceria com a atual administradora Minas Arena ou por conta própria e exclusiva. E realmente, o assunto do Cruzeiro ter sua casa está em alta. Há alguns meses, Ronaldo já havia falado da possibilidade da sede do time, no bairro Barro Preto, ser transformada em um estádio. Mas o projeto que mais chamou a atenção da torcida azul foi da chamada Arena Betim, um projeto que faz tempo que a Prefeitura da cidade, na região metropolitana de BH, tem desejado fazer. Voltou à pauta com o atual prefeito, dando uma declaração, oferecendo o projeto ao time Celeste, inclusive fazendo uma reunião com representantes do clube. A Arena contaria com o apoio para a construção de um investidor estrangeiro, a Prefeitura de Betim cederia o terreno para a construção, e o Cruzeiro ficaria com a administração e receberia cerca de 80% do valor arrecadado com os ingressos, no estádio, que teria capacidade para até 50 mil pessoas. Segundo informações, Ronaldo e a Cúpula da Raposa estão analisando a oferta e também as possibilidades de administrar o Mineirão para decidir qual opção seria mais proveitosa para o clube. Rosalie, eu tenho aqui uma notícia que é, inclusive, sobre esse assunto de última hora, aqui publicado pelo site O Lance, que o repórter Tino Marcos assegura aqui que já está quase fechado, que o Ronaldão, Ronaldo Fenômeno, está fechando com o Mineirão mesmo, que ele já está falando aqui, o Atlético já está construindo o estádio dele, está quase pronto, o América tem o Independência e o Cruzeiro vai ficar com o Mineirão. Então, esse de Betinho, então, seria descartado. É, pelo que o Tino Marcos está falando aqui no Lance, o Cruzeiro está pegando o Mineirão. E é isso aí. É isso aí, basicamente, né? Vamos ver, né? Vamos ver. Porque isso aí muda tão rápido, né, gente? Sim. Essas coisas mudam muito. Mas quando tem grana na parada, igual o Ronaldo, tem muita bala na agulha, então, eu acho que quando ele fala que o Mineirão é dele, é dele mesmo. É, mas eu... Quem vai falar que não, né, gente? Quem vai falar? Quem somos nós? Eu acho que o Mineirão tem a cara do Cruzeiro, né, velho? Mesmo emprestando ali, às vezes, para o América, às vezes, né, emprestando para o Galão da Massa também. Mas eu acho que o Mineirão tem a cara do Cruzeiro. É igual o Maracanã com o Flamengo, né? Isso. Ele divide ali com o Fluminense e vai que vai. E também o Pacaembu. O Pacaembu. Pacaembu. O nome difícil de falar. O Pacaembu também, cara. É tipo... É a cara do Corinthians, né, mano? É verdade. O Corinthians ficou muito tempo lá, né? Ficou muito tempo. Pacaembu é muita história, né? E ali eles derrubaram um monte de coisa. O pessoal das antigas está meio bravo lá com o governo do Estado de São Paulo por causa dessas reformas, entre aspas, do Pacaembu. Então, falando aí em Corinthians, você sabe qual é a semelhança do Corinthians e a Avenida Paulista? Ai, meu Deus. Não sei, não. Não sei. O Corinthians é como a Avenida Paulista. Eles começam no Paraíso, mas terminam na Consolação. Ah, tem nada. Bom, Roseli, agora voltando a falar do Cruzeiro. O Cruzeiro terá dois desfalques aí para esse jogo, né, em Itu, que é o Matheus Bidu, por contrato, né? E também o Louvanour aí, o suspenso. Deve ter ganhado mais um cartão ali e aí está suspenso desse jogo. Como é que é ele agora? Louvalove. Louvalove. E aí ele será substituído na lateral, né? Portanto, substituído pelo Rafael Santos. Em relação ao setor ofensivo, como não tem Rafa Silva, a disposição das principais alternativas é Rodolfo e Canezinho, né? Tem muitas pessoas, ah, eu gosto do Canezinho. Mas o menino é bom, velho. É bom, não é tão assim igual o pessoal fala, não. É, mas a gente deve lembrar aí que como o Cruzeiro está lá na frente, né, e o time oponente aí está lá atrás, então acho que isso aí já vai ser facinho, facinho para o Cruzeiro sair bem aí nesse jogo aí. Eu vou começar a fazer minhas apostas já ali. Ai, 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 hein? Divide com a gente, viu? Qualquer coisa que você ganhar aí, você divide com a gente. Lembra dos colegas. Não é? Não é? Então, vamos falar do Galo agora, gente. O Galo, apesar de estar nas quartas de final da Libertadores e encaminhado para o segundo jogo das oitavas contra o Flamengo, agora ele mira as atenções para o Campeonato Brasileiro. Domingo, às 18h, recebe o São Paulo no Mineirão pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, vindo de três vitórias consecutivas e com os tropeços recentes do Palmeiras, o Galo colou no líder. Agora são apenas dois pontos de diferença. O Verdão tem 29, enquanto o Atlético Paranaense, na segunda colocação, tem 27, empatado com o Xará Mineiro. Sendo assim, se houver tropeço dos dois primeiros e vitória contra o São Paulo, o Galo pode conquistar a liderança do campeonato. Para o jogo de domingo, o perfil oficial do Atlético anunciou que já foram vendidos cerca de 35 mil ingressos, variando preços de R$ 35 a R$ 80 para sócios e R$ 100 a R$ 280 para não sócios. E vão continuar sendo vendidos de forma online na bilheteria do Mineirão e no Clube Labareda, até no dia do jogo. Tanto o Atlético quanto o São Paulo estão muito desfalcados para o jogo. No Clube Paulista, são cinco por suspensão. Diego Costa, Léo, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor e Luciano. E seis baixas por lesão. Arboleda, Wallace, Luan, Gabriel, Sara, Alisson e Caio. Já pelo Galo, Jair e Keno continuam em recuperação, mas já fazem atividade em campo. O Zaracho entrou na última partida contra o Emelec, mas ainda deve se manter na reserva, pois vem de longo período lesionado. A Demir cumpre período de isolamento devido ao teste positivo de Covid até no sábado, mas deve precisar de mais tempo para atingir o condicionamento físico ideal. Além disso, o técnico turco Mohamed deve poupar alguns jogadores por desgaste físico. E um assunto que já vem sendo bastante comentado desde o ano passado é a possibilidade da convocação do atacante Hulk para a Copa do Mundo. Isso porque após voltar da China para o Galo, em 2021, o jogador foi considerado o melhor atleta atuando no futebol brasileiro, mostrando sua incrível capacidade física, mesmo com 35 anos, não tendo nenhuma lesão durante o ano, jogando praticamente todos os jogos. Foram 74 partidas e 45 gols. Nesta temporada, ele segue o mesmo padrão, sendo 27 jogos, 19 gols e 5 assistências. Muitos comentaristas defendem que o atacante deveria ser testado pela seleção de Tite, que sente falta de um jogador goleador. Já há um tempo, o último nome a opinar foi Romário. Em entrevista a um podcast, o Baixinho falou que se fosse o técnico da seleção, testaria sim o atacante nos próximos amistosos, antes da Copa, mas que não garantiria a vaga para o veterano que esteve na Copa de 2014. Mas levaria sim outro centroavante para a posição de goleador. O Gabigol, do Flamengo, que assim como o Hulk, nas últimas temporadas, apresenta média impressionante de gols. Então, vamos aguardar aí. Gente, mas sabe o que eu estava pensando aqui, fazendo as contas? Me corrijam se eu estiver errado, se a minha matemática estiver esquisita ou acabarem meus dedos para contar, tá? São cinco jogadores do São Paulo que não vão para o jogo por causa de suspensão. Mais seis que estão ali contundidos, isso dá onze, não é? Isso. É o time inteiro. Então vai ser praticamente o time reserva, né? É isso mesmo. Ou vai ter que buscar alguém na base, porque como é que faz? São onze desfalques, é muita coisa, gente. Eu sinto muito aí para o São Paulo, a gente acha que vai dar galo aí, apesar dos desfalques no galo também, né, Thiago? Sim, sim. Mas, gente, é muita gente, é muita coisa. São muitos jogadores, né? Omaris, tu lembra do Pedrinho que jogou no Corinthians, depois foi vendido e tudo mais? Lembro. Então, ele é um novo contratado, um dos quatro reforços do Galão da Máxima para a próxima temporada. Pedrinho é um dos quatro reforços do Atlético para o meio do ano. Entretanto, como o atacante pertence ao Shakhtar Donetsk, mas teve o contrato suspenso, só poderá ser inscrito em agosto, né? Portanto, os outros... Ele veio, e só abrindo o parê, ele veio, voltou para o galo porque o Shakhtar Donetsk é da Ucrânia. Pois é, isso mesmo. Estamos lá naquela guerra incidável, né? Exatamente, Thiagão, é isso mesmo. E aí, ele vai poder assinar. Agora, os outros jogadores poderão ser inscritos a partir de 18 de julho agora, somente ficando, então, aí, essa pendência com o Pedrinho para estrear. E aí, a gente vai poder cantar aí... Acorda, Pedrinho! Ah, eu estava muito esperando essa hora de fazer isso. Mas, gente, o que vocês acham? Você acha que o Hulk devia ter uma outra chance na seleção? Ah, porque agora ele está numa fase muito boa, né? Então, eu acho. Em 2014, ele não foi muito bem, mas, assim, hoje em dia, ele está em outra fase, né? Ele está em outra fase. Mesmo estando com 35 anos, né? Já não é tão novinho aí. Mas está ali, a palco Neymar também, que está mais ou menos com essa idade, não é isso? 30, já tem? 30, 32. 30, o Neymar só parece ser novinho, né? Mas ele é velhinho mesmo. E com muito menos lesões, né? Porque lembrando que o Hulk não teve nenhuma lesão o ano inteiro. Ou seja, o cara está com o físico, assim, 100%, gente. E fora a vontade de participar de uma Copa do Mundo, né? É, como disse o Romário, né? Quem sabe aí não testa ele nos amistosos e vê como que ele sai, né? Eu acho que é justo. O Romário lembra da Copa de 98, que não quiseram levar ele? Lembra? Foi? Ai, meu Deus. Perdemos para a França, não foi isso? O Neymar tem 30 anos, viu? Então, tá bom. 3.0 e nunca ganhou Copa do Mundo. E não sai do chão. Só vai dormir lá. Bora, bora, bora para a próxima. Só um adendo rapidinho do Galo, porque semana que vem tem decisão da Copa do Brasil no Rio. Então, eu acabei de ver uma notícia de última hora do Galo, que ele se reuniu com o Ministério Público e Polícia Federal no Rio de Janeiro, para que eles vão ser escoltados, para a segurança deles e dos torcedores na próxima quarta-feira, no jogo no Maracanã. Tá, jóia. Isso aí é bem necessário, né, Tiago? Só no passado. É bem necessário. Bacana. O necessário é que as pessoas fossem mais educadas. Então, isso seria aí o certo, né? Né? Mas, não tendo aí esse retorno, então é melhor serem escoltados mesmo. É verdade. Vamos garantir aí nossos jogadores aí estando bem, né? Sim, com certeza. E a torcida também. Bora lá, então, para o próximo. Então, vamos falar aí de arbitragem. O árbitro mineiro Igor Benevenuto, que faz parte do quadro da FIFA, um dos melhores juízes do Brasil, se declarou gay. Ele é o primeiro árbitro com selo da FIFA que assume sua homossexualidade e publicamente. Em entrevista a um podcast chamado Nos Armários dos Vestiários, que aborda justamente o tema de homofobia e machismo no futebol, O juiz disse... Me tornei. Me tornei árbitro. Que eu odiava o futebol. Pô, ainda bem que ele venceu isso, teve coragem, porque eu acho que a coisa que mais dói é você ter que fingir que é uma pessoa que você não é de verdade. E isso não por sua causa ou da sua família, por causa dos outros. Porque, gente, não tem essa homofobia, não tem lugar mais no mundo hoje em dia. Acabou, não tem lugar para a gente homofóbica mais. E falando do assunto, eu me lembrei de um árbitro que tinha um apelido de Margarida. Lembro, lembro muito. Eu acho que é esse que abriu a porteira. Que abriu a porta do armário, né? É, eu estou procurando aqui, eu não tenho certeza se ele era árbitro FIFA, mas era super divertido de assistir. Sim. Inclusive, eu me lembro uma vez que ele foi apitar um jogo da esportiva em Guaxupé e a gente morreu de rir. Porque ele foi todo de um uniforme cor-de-rosa choque. Sim. Ele andava de... É, de forma bem engraçada. Parecia que era um videotape que estava voltando. Ele andava o rio atrás. Ele corria, ele corria. Isso, era mesmo, era mesmo. Eu me lembro dele. E, gente, é muito triste, né? Você ter que se esconder, né, Mário? Como a Mário disse, hoje em dia não cabe mais espaço para homofobia. Isso aí não existe. Em lugar nenhum, né? E outro, esse Margarida era muito legal, porque quando precisava ele ser macho lá dentro, junto com aquele monte de homem lá, ele era e tinha o respeito. É isso mesmo. É muito legal. Margarida tirou várias gargalhadas da gente aí, viu? E correndo de costas era muito massa. Engraçado. Bom, daqui a pouquinho, depois desse intervalo comercial, a gente volta falando para você aqui, ó, dando continuidade ao nosso programinha, tá bom? O intervalo é sempre rápido aqui na sua Onda Oeste. Daqui a pouquinho, teremos o pancinha chegando aqui com o seu tamo junto, junto e misturado. Salve, salve. De volta, de volta aqui, ó, na sua sexta-feira é o sextou da sua Onda Oeste aqui dentro do Esporte. Onda Oeste. É isso aí. Estamos de volta com o nosso Onda Esporte. Eu, Gabriel Enderson, Roselia Morim, a nossa Marisol. E hoje o Tiagão está por aqui também. Como se diz o pessoal de Pinhuí, hoje ele também está por cá. Isso. Então, vamos falar agora de um campeonato de capoeira, viu, Gabriel, que vai acontecer em Belo Horizonte, tá? Olha! É, o terceiro GP mineiro neste sábado 9 de julho, onde vai acontecer ali troca de cordas, batizado e a Associação Arte e Liberdade de Capoeira daqui de Pinhuí, do mestre Zé Reis, vai estar lá com nove atletas representando aí nossa cidade. Então, parabéns aí à Associação Arte e Liberdade, mestre Zé Reis e os nove atletas aí da associação que vão estar lá representando o Pinhuí nesse terceiro GP mineiro aí do campeonato de capoeira que vai acontecer em Belo Horizonte neste sábado 9. A gente fica daqui torcendo bastante para esses nove atletas aí se saiam bem aí nesse campeonato mineiro. A gente fica muito feliz, né? de tão difícil, não tem tanto apoio, né Mari? É verdade, com certeza. E eles estão lá aí nos representando, a gente agradece muito e deseja aí muito sucesso neste sábado, dia 9 aí. Falando em capoeira, preciso falar uma coisa que aprendi com pança esses dias. Capoeira é jogo, luta, manifestação artística e... Fala aí. Dança. Dança, isso. Luta, jogo, dança e manifestação artística. Ou seja, é importantíssimo para a nossa cultura. Muito importante, isso mesmo. Vamos falar agora de UFC? Opa, bora lá então. Porrada! Eu gosto. Olha, o ex-campeão mundial dos pesos leves UFC, o brasileiro Rafael dos Anjos, vai lutar neste sábado em Las Vegas contra Fiziev. E declarou que se ganhar a luta devido ao seu currículo, ele deveria lutar com Charles Dubronx em seguida. Dubronx, que defendeu seu título da categoria contra grandes nomes como Michael Chandler e também na luta contra Justin Gaeth, ganhou a disputa, mas perdeu o cinturão após uma polêmica pesagem em que ele ficou acima do limite do peso. Ixi! Mesmo garantindo que a balança do UFC estava com problemas. Agora a vaga de campeão está vazia até o UFC decidir quem enfrenta o brasileiro. O favorito para a disputa é Islan Makachev. O russo é a sensação da categoria e tem 20 vitórias e apenas uma derrota, junto com o brasileiro. São os dois grandes nomes da divisão, mas Rafael dos Anjos acredita que ele sim que deveria lutar pelo cinturão devido a sua experiência e falta de oportunidades dentro do evento, mesmo demonstrando alto nível em diferentes faixas de peso. Ai, ai, ai! Vamos ver, hein? Eu estou achando que estou usando a mesma balança do... Do UFC que está com problema aí. E eu falei o nome do rapaz aqui errado, viu, gente? Esse russo aí ele chama Islan Makachev. Ah, isso aí. Ah, mas isso aí é sotaque. Cada pessoa que fala russo tem o seu sotaque, entendeu? Não é? Islan Makachev. A gente que fala assim tudo fluentemente, às vezes a gente tem sotaque. No Nordeste eles chamam ele de Islan Makachev. Em russo eu só sei falar estrogonóf. Estrogonóf. Vodka. Vodka. Ai, tomara, viu? Vou falar. Esse negócio do limite de peso, de pesar acima, pesagem e tal. Gente, não tem como você falar que o problema é da balança, entendeu? Falar, meu filho, se adequa a balança, não é assim. Não é? Porque a balança é a balança oficial que todo mundo se pesa. Então não tem essa, né? E faltou ali um tempinho de... Como é que chama que o pessoal, na verdade, eles se desidratam, né? Pra poder pesar e aí em dois dias os caras ganham tipo quatro quilos e perdem seis quando precisa, assim, coisa de dois, três dias mesmo. É, isso mesmo. Mas é desidratação pura, é falta de água. Não é que o cara emagreceu, perdeu músculo e tal. Vamos dar tempo ainda de falar uma notícia boa, rapidinho, de um brasileiro, Joaquim Cruz. Vamos? Vamos lá. Vamos lá pro atletismo, então. O Joaquim Cruz, que todo mundo lembra dele aí, né? Super nos representou aí em várias, em vários... Ele ganhou a Olimpíada, não ganhou? Sim, em várias Olimpíadas ele esteve aí. Joaquim Cruz vai chefiar o Brasil no Mundial de Atletismo. Ele vai ser o chefe da delegação do Brasil no Mundial de Atletismo entre 15 e 24 de julho. O campeão olímpico nos 800 metros rasos nos Jogos de Los Angeles, 1984, viu, Mari? Aceitou o convite da Confederação Brasileira de Atletismo e vai atuar nos bastidores da equipe verde e amarela na cidade americana de Eugênio, no Oregon, onde morou por sete anos. Ele disse, recebi esta homenagem que considero única, que eu saiba, acho que nunca existiu no Brasil e no mundo. Tentando até agora achar um significado nisso tudo, criar uma nova, uma experiência nova para o Brasil e os Estados Unidos, disse o ex-atleta. Aos 59 anos, Joaquim Cruz é funcionário do Comitê Olímpico e Paralímpico dos Estados Unidos, atuando principalmente como treinador da equipe americana paralímpica de atletismo. No entanto, o campeão olímpico recebeu uma liberação para chefiar a delegação brasileira no Mundial de Eugênio como voluntário no programa Ídolos. Quando foi convidado, ele disse, a minha primeira reação foi achar impossível. Sou funcionário do Comitê Olímpico dos Estados Unidos, do Comitê Paralímpico, e achei difícil trabalhar para o Brasil. Mas acabou dando certo e o comitê disse que me apoiaria em tudo o que eu precisasse. Além do ouro nas Olimpíadas de Los Angeles, em 1984, Joaquim Cruz foi prata também nos 800 metros rasos dos Jogos de Seul, em 1988, foi bronze dos 800 metros rasos do Mundial de Hounsink, em 1983, e conquistou dois ouros nos 1.500 metros nos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis, em 1987, e Mar del Plata, em 1995. Um campeão, né, gente? Um campeão. A única coisa difícil, assim, da gente entender é por que essas pessoas têm que ir para fora do Brasil para ser reconhecidas, né? Porque ele é nosso, ele é nosso, ele poderia estar aqui, trabalhando no nosso país, com as pessoas do país dele, treinando as pessoas, mas não. O incentivo para o esporte é muito ruim, é muito falho. É muito difícil, é muito difícil. E agora vamos ver ele aí, então, como diretor técnico do Comitê Brasileiro de Atletismo, vamos ver como que ele vai sair, com certeza, vai sair muito bem com toda esse, com toda essa bagagem que ele tem aí, com certeza. Nas Olimpíadas, representando o Brasil. E todo brasileiro vai estar lá também, felizão, que ele está, né, na Comissão Olímpica agora lá, e o pessoal vai ficar todo mundo muito feliz e todo mundo torcendo para ele, eu tenho certeza. É isso aí, fechando mais um Na Onda do Esporte aqui para você, pessoal. Amanhã, então, rodada aí dos campeonatos, enfim, no final de semana, a gente volta na segunda-feira e prometemos para você, né, trazer aqui tudo que aconteceu, tudo que rolou aí em mais um final de semana com muito futebol para você, ok? Roseli, um grande abraço e bom final de semana para você, também para a Mari e o nosso brode aqui, o Tiagão também. Obrigada, Gabriel, bom fim de semana também a você, Marisol, Tiago, Pança, todos os nossos ouvintes, obrigada pela companhia de vocês. Segunda, como disse Gabriel, estaremos aí trazendo todos os resultados dos jogos aí do final de semana e durante a semana muitas novidades aí no Onda Esporte. É isso mesmo, valeu, Gabs, pela companhia, muito obrigada, Roseli, e eu quero agradecer muito também ao Daniel Amorim, que se não fosse ele, nada disso estaria acontecendo. Ele é o nosso produtor, é o cara que escreve todo o programa, faz toda a pesquisa, praticamente responsável pelo programa, então parabéns, Dani, você arrasou essa semana. É isso aí, ô, Tiagão, volte mais vezes aí, viu, rapazão? Ô, gente, muito obrigado, rapidinho, só agradecendo aqui a Roseli, Gabriel, Marisol, Pança, que está chegando aí, e também a dizer para todos os ouvintes e também quem está nos assistindo na internet que hoje à noite tem pizza da Serra Forneirinha. Vem, valeu, Jabá! Valeu, pessoal, grande abraço, vem aí, André Pança, com o Tamo Junto, Tamo é Muito Junto, aqui, ó, na sua Onda Oeste!